Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou falar sobre o CorelDRAW 2017 novamente. E aí, se você quiser fazer o mesmo procedimento no Corel X8, dá para fazer tranquilamente, tá certo? E aí o que acontece? Eu vou deixar a tela, ou seja, o tema bem parecido com o do Illustrator ou até mesmo o do Photoshop. Como assim, querido maravilhoso professor? Muito simples. Se você, de repente, acaba alternando entre Corel, Illustrator e Photoshop, você deve perceber que a tela, por padrão, fica assim escura, um cinza mais escuro. Ok? E se você quiser que o Corel fique nessa aparência, tem também como fazer isso. Então eu vou voltar lá para o Corel. E aí é muito simples. É só você selecionar o menu Ferramentas e clicar aqui em Opções. A primeira opção que vai ter aqui é justamente a aparência. E aí, antes da gente mudar aqui o tema, você pode mexer aqui no tamanho, ou seja, o zoom. Se de repente você é ceguinho, igual seu querido e maravilhoso professor, com 4 graus de miopia, você pode aumentar aqui o zoom. E aí vai aumentar aqui tanto o menu, a sua caixa aqui de propriedades, a barra padrão, a caixa de ferramentas. E aí você acaba colocando aqui de acordo com a sua necessidade, tá certo? Se você não gostou, você pode redefinir aqui como padrão, que ele volta para 100%. Ou você pode mexer aqui nesse, digamos assim, potenciômetro, para você controlar aqui o zoom, tá certo? Muito bem. Vamos deixar aqui 100%, que mesmo assim, eu estou conseguindo visualizar tranquilamente. E aí, vamos para o que interessa. Logo abaixo, você tem aqui o tema. Por padrão, está leve. Se você quiser, você pode colocar aqui escuro. Olha só. Clique em OK. Vou lá para o Illustrator, tá certo? Olha aí, ó. E aqui, eu volto para o Corel Draw. Se você está acostumado e quer trabalhar assim, tranquilamente. Se por ventura acontecer, por exemplo, de você abrir o Corel Draw e você perceber que sua tela está com esse cinza escuro, não é nenhum problema. Pode ser que alguém mexeu aí e você não tenha percebido e gosta de trabalhar desta maneira. Ainda mais se você compartilha o seu computador, de repente, em uma empresa ou até mesmo na sua casa. Tá certo? Então, não se preocupe. Provavelmente, a pessoa conhece um pouquinho mais que você e preferiu trabalhar desta forma. Aí, é só você ir lá no menu Ferramentas, Opções e voltar aqui para Leve. E clica em OK. Bem simples, né? E aí, é tudo questão de gosto, né? Gosto não se discute. Então, eu vou voltar aqui para Ferramentas, Opções e vou marcar aqui Escuro e vou clicar em OK. Tá certo? Agora, eu tenho um recadinho para você. Provavelmente, você pode estar visualizando este vídeo já aqui no YouTube, mas caso você não esteja inscrito, é só você clicar aqui neste botãozinho, tá certo? Clique em inscrever-se para que você possa receber as novidades em primeira mão. Você vai ser notificado no seu e-mail e, se você tiver o celular, vai aparecer lá no seu celular. Olha, tem uma nova videoaula do seu querido e maravilhoso professor lá na comunidade web. E aí, se você quiser conhecer mais o nosso trabalho, nós temos aqui os cursos disponíveis, tá certo? Temos o curso presencial de Corel Draw, curso de sublimação presencial também em São Paulo, curso online de gráfica rápida com a Silhouette e o nosso carro-chefe, que é o curso de sublimação online, tá certo? Em breve, teremos aí o curso online de Corel Draw e de Photoshop que está sendo preparado já. Fique atento aqui no site Comunidade Web, tá certo? E aí você pode navegar aqui tranquilamente, tem todas as matérias, tudo organizadinho, ok? Tem o menu aqui, tudo certinho, ó, videoaulas gratuitas, Corel, diversos, Eclipse, filmes de recorte, Photoshop, Passando a Limpo, Sublimação e Silhouette Camel. Também a gente tem aqui o menu falando de feiras e eventos e aqui sobre a empresa, que é a Comunidade Web, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. E aí eu fico aguardando vocês colocarem aqui nos comentários o que você gostaria que eu fizesse aqui de videoaulas sobre Corel Draw e até mesmo Photoshop, beleza? Até a próxima!